Vamos seguindo com mais informações agora. Estamos em contato com o deputado federal Jerônimo Gerguen, ele que é relator da medida provisória 881, que trata sobre a liberdade econômica para todos. Eu gostaria que o deputado inicialmente nos explicasse basicamente o que se trata essa medida provisória. A gente sabe que tem já algumas polêmicas com relação a alguns produtos e serviços, enfim, sobre esse aspecto. Deputado, prazer conversar com o senhor mais uma vez aqui na Rádio Repórter de Juiz. Boa tarde. Tudo bem, Zalmir. Boa tarde, boa tarde aos ouvintes. Muito bom conversar contigo. Bom, sobre a medida provisória 881, que trata da liberdade econômica para todos, o que basicamente se trata essa medida provisória que o senhor é relator, deputado? Ela é uma medida provisória muito importante e ela precisa, no meu ponto de vista, ser convertida em lei para que o Brasil possa enfrentar de uma maneira mais adequada o ambiente de negócios, o ambiente de geração de empregos, que é muito difícil no Brasil por várias razões e entre as quais pelo problema da burocracia. O peso do Estado na vida do cidadão, na vida do contribuinte, que é, sem dúvida nenhuma, inaceitável e às vezes até incalculável, né? Porque eu não tinha me dado conta e descobri isso agora ao longo da discussão que estou fazendo, que é atestado de óbito que o senhor não vai no Brasil. Imagina a situação, se a pessoa morre uma vez na vida, o documento tem que ter validade, porque a pessoa tem que ter ouvido, efetivamente, tem que ter renovação, né? Aliás, isso foi um pedido que o próprio presidente da República não fez que eu acabasse com essa burocracia dentro da medida provisória. E nós estamos criando uma situação de que o empresário no país, ele não seja desestimulado pelo Estado a seguir o seu negócio, mas sim estimulado, sendo visto de boa fé por parte do governo, né? E a gente tem a solução, então, de melhorar a realidade da geração de empregos no país. Um país que tem uma extrema necessidade de gerar empregos, afinal de contas, temos 13 milhões ou 14 de desempregados, e nós temos essa medida provisória, uma perspectiva, um estudo feito pelo governo, de que, em razão da melhoria também de empreendedorismo no país, possa se chegar em uma década até 4 milhões de empregos gerados no Brasil, só pela melhoria dessas regras. E quando eu falo na prática, né, o que significaria isso, eu poderia dar o exemplo de um cidadão aqui de Porto Alegre, que esses dias fez contato comigo, dizendo que ele comprou um caminhão de fio distrante e há um ano o Estado não libera as licenças para que ele possa operar. O que acontece com um cidadão desse? Ou ele já quebrou antes de começar o negócio, ou ele está atuando de maneira clandestina. E ao atuar de maneira clandestina, você põe o empresário em risco, porque ele vai ter lá suas penalidades, o Estado não arrecada os impostos, ele não gera empregos formais, portanto, nunca dá, né, para a gente continuar tendo as leis que temos. Poderia falar de uma senhora que alugou já uma sala há quatro meses, já comprou os equipamentos, contratou uma funcionária para abrir um pequeno salão de beleza e também não conseguiu abrir, porque o Estado não deu as licenças. O que significa? A pessoa já está endividada, porque ela tem três meses de aluguel, ela tem o salário da funcionária, tudo isso que ela tem que honrar, mesmo que se está faturando. E o ambiente da minha providória é recorrigir erros como esse e outros tantos, mas eu estou falando aqui de uma maneira didática e resumida, do que representa termos uma lei de liberdade econômica aprovada no Brasil. Bom, dentro desta proposta tem alguns pontos polêmicos também, deputado. Por exemplo, teve recentemente algumas informações sobre a questão principalmente de farmácias e supermercados. Os supermercados dizem que como as farmácias vendem alguns produtos desse mercado e vice-versa, poderiam também entrar nesse ramo. Como é que o senhor vê também essa discussão, esse debate? Não, é assim que eu retirei. Até agora um pouco eu estava conversando com o Julio Motivo, que é o dono da Panvel, aqui por telefone, e também a Mari Lápias, que é empresária de supermercado lá de Cachoeira do Sul. Veja bem, estão lá na Águas reunidos, e esse debate veio muito forte. Porque há um entendimento do supermercado, que poderiam ter esse direito, e que tem uma reação das farmácias pelo impacto econômico que os chamados NIPs têm dentro dos seus estabelecimentos. Então nós chegamos à conclusão que era melhor, sim, tratarmos de uma lei própria, para que não se crie nenhuma injustiça com nada. Então esse assunto acabou não entrando na medida provisória, por uma decisão minha. Eu tinha lá emendas de dois parlamentares, que queriam que isso fosse resolvido, porque eles têm a leitura de que a livre iniciativa, a livre concorrência, a oportunidade deveria ser igual, mas eu considerei muitos aspectos que precisam ser trabalhados para que a gente tenha uma lei justa para todos os lados. Então isso ficou fora da medida provisória. Muito bem. Mas foi grande polêmica. Sim, pois é. Foi polêmica até porque havia esse debate sobre... Se é livre, então pode entrar, deputado, nos outros pontos. Como um entra no negócio e no ramo do outro, poderia fazer também a venda desses produtos e outros estabelecimentos. Sim. Exato. Bom, afora essa questão da liberdade econômica, tratando também no ponto mais evidente de discussão nesse momento, claro que agora é o período de recesso, mas depois volta toda essa discussão novamente para a votação no segundo turno. Enquanto a reforma da Previdência, como é que dá para avaliar aí esse momento com relação a essa matéria? Bom, nós vamos entrar realmente no segundo turno dela, e tenho certeza que será aprovado, e eu considero que é melhor do que não fazer. Porque não fazer significa o caos total, lamentavelmente. No entanto, nós não podemos nos iludir, nos enganar, que quando o decidido de deixar fora estados e municípios isso aconteceu, ela é, sem dúvida nenhuma, um remendo, ela não é uma reforma. Primeiro porque ela mantém injustiça, não pega todas as categorias, especialmente aquelas que são da esfera estadual, do serviço público em algumas áreas, no judiciário, no ministério público, enfim. Então você vai continuar tendo distorções. e também do que não incluindo os estados e municípios, o rumbo desses entes federados é tão grande que a economia que se fará, evitar o gasto, porque às vezes vai deixar de gastar muito mais do que propriamente arrecadar a mais, isso será consumido, será gasto para manter as estruturas falidas dos estados e dos municípios. Então, por isso que eu considero que o atingimento no prazo que poderia garantir o custeio da máquina pública vai ser um prazo muito menor. Se nós tínhamos uma expectativa de atender aí de 10 a 15 anos os rombos da Previdência, nós vamos para a mínima metade disso, porque o governo economiza lá em cima e gasta com a parte de baixo. Então, ela não terá o resultado que deveriam ser e o principal, fica bastante torta essa reforma porque deixa fora os entes federados. Nós deveríamos ter uma reforma completa porque aí sim ela faria justiça, depois dentro disso já separou algumas categorias e ainda nas votações separaram mais ainda. Eu espero apenas que não mexam mais agora nesse trâmite do segundo turno e também no trâmite lá no Senado, porque aí nós nem teremos reforma. Já não trará no ponto de vista o impacto de retomada do desenvolvimento econômico. Está tudo muito parado. O governo também errou quando ele resolveu dizer que ou faz a reforma ou o Brasil não anda. Consequentemente, ninguém mais se mexeu esperando que ela acontecesse e nós paralisamos a economia, que é triste de ver, mas é a realidade do Brasil hoje. Está certo, deputado. Agradecemos então a sua participação aqui no Repórter na Tarde, falando um pouco sobre essas atividades que estão em discussão. Momento aí de recesso até a próxima semana, né? Começa o dia primeiro isso, os trabalhos depois? Isso. Na verdade, dia 5, né? Não é dia 6, sim. Na segunda-feira. Muito bem. Na outra semana, então, retoma as atividades e aí volta à tona a reforma da Previdência, né? É, já está pautado para o dia 5, na primeira sessão. Ok. Obrigado, deputado. Um abraço para o senhor. Boa tarde. Um grande abraço e sempre bom falar com vocês. Um grande abraço e sempre bom falar com vocês.